Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você quer falar de mim? Não é meu Deus. Vou perguntar a mim. Vou comentar que você está na vida. Certe, com você me em pra dizer... Você quer dizer que mamá me amarrar. Você quer dizer que tenho umpividade. Você quer dizer que eu estou dentro de mim. Certe, eu te quero dizer que eu não tenho vontade de me arrumar. Tu. Você está aqui, eu vou te mostrar. Échan! Por que você está aqui? Mami, eu não vou falar. Eu não vou falar. Eu não vou falar. Mami, você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Mami, você está aqui. Você está aqui? Você não vai ficar com vocês? Isso não é verdade. A gente fica com vocês. Vocês viram eu. Eu não entendi a gente. Eu não entendi a gente. Eu não entendi a gente. Eu entendi. Eu entendi. Eu não entendi a gente. Eu disse que você conhece, mas você conhece. Obrigado. Obrigada. . . . . . Ela não é uma coisa. Elas são as fãs... Ela não tem nada... Ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela está aqui. Ela não tem nada. Amém. 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 Est-ce que tu as vu umido? Oui. Est-ce que tu cremosa de 8c10? 8c10? Est-ce que tu es venu ici ou tu plaisais? Est-ce que tu me le disais? Tu as vu chez moi que tu jouais ici? Oui. C'est moi-même. Não, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Não, não se preocupe. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Você não é meu. Você não vai me ver. Você vai ver isso? Mas você vai te dar o seu dinheiro. Ela é muito boa. Estes a mãe que eu não tenho uma mulher. Ela é muito boa. E ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Você é muito boa? Você está em casa e te ameaçando? Não é muito boa. Eu sou eu que você quer a mãe que você está em casa. Você vai fazer isso. Deixa eu ir para você. Isso é meu. Obrigado. Você não entrava em um boteiro. Você não entrava no meu coração. Você não entrava em um barato, é meu amor. Você não entrava em um boteiro. Mita. Essa é a minha fonte. Você não entrava em um boteiro. Mas o que eu não faço? Eu uso isso, por isso? Eu posso falar isso, porque eu vou falar com você. Não, 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 não. Como eu não sei? Me abro. Você não sabe que eu não sei se que eu não sei. Não sei se que eu não sei. Obrigado, não sei. Aperte-me a senha. Não sei. Aperte-me a senha. Você conhece uma casa que você quer que você fosse. Não sei, não sei. Eu não sei, mas é que eu não sei. minha mãe eu vou ser好了 minha mãe na rua minha mãe vai vai se abriu se ficar com sua mãe ou se ficar com sua mãe você não vai ficar com uma mãe A gente não está aqui. Você não está aqui. Você não está aqui. Você está aqui. Você não está aqui. Eu te digo agora. Vamos lá. Obrigada. Oh, oi. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Oi, oi. Oi i am latin, Oi. Oi, oi. Em latin, Oii. 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 Hoe. I didn't know what I said. Or I tried to get out of the house. Não é assim, eu posso te dar alguma coisa, mas se você pode queira pular a você, não? É isso aí, eu consigo me saber. Não, porque você quer te dar alguma coisa, isso aí. O que é que você acha? Oi, ancho com você, com você que me ele quer saber. Esa coisa, eu sou a viu a minha mãe. Eu sou como minha mãe. Sim. Mas tudo em menos? Eu sou minha mãe, eu vou te dar uma criança. Por que você não vai olhar a criança? Eu vou te dar uma criança e você não vai me tentar. Nós sim, eu estou te dando uma criança. Eu vou te dar uma criança pra dar uma criança. Eu não aprendi como criança. E aí, o que você quer dizer, é que é isso? Então, nós vamos lá lá, aqui nós sesongmos, Nós já temos que fazer isso, però nós temos que fazer isso. Mas eu falo que é isso, mas não deve-se ter essa coragem. Eu não posso fazer isso, mas eu posso te responder a nós. Por quê? Nós temos que fazer isso. Você está me perdoando. Não, não, não. Você está me perdoando? Você está me perdoando? Isso é bom no beijo, não é? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você ouviu o padre? Você ouviu o teu cara? Não. Não se chama você ouviu, o que é meu pai do meu pai? Donde com essa, o que é meu pai do meu pai? Eu vou descer e eu vou dar tudo isso. Eu fiz a sui. Isso é meu pai. Eu souvê o pai. Eu não souvê a 님. Eu tenho um tempo para você. O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. Amém.